Olá pessoal, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos de volta com mais uma receitinha de mãe. E hoje a nossa receitinha está bem refrescante, super fácil e deliciosa, porque eu vou estar ensinando a fazer gente uma limonada suíça bem cremosa, que é tudo de bom e vale super a pena vocês estar conferindo. E nesse calor pessoal, fala sério, é uma receitinha perfeita, né? Mas antes se vocês não for inscrito, já se inscreve no canal, deixe aquele joinha, divulgue com os amigos, que isso é muito importante, me ajuda muito, tá pessoal? E também não esqueça de estar clicando no sininho para vocês receberem todas as notificações, porque todos os dias eu estou postando novidade para vocês. Então, vamos começar a nossa receitinha! Para começar a nossa receita, aqui eu tenho três limões, então nós vamos começar cortando nossos limões, tá? Ó, nós vamos pegar, vamos tirar essa pontinha aqui, dessa forma, tá vendo pessoal? Vamos cortar ele em quatro pedaços. Tá vendo essa partinha branca aqui pessoal? Nós vamos tirar, nós vamos tirar, nós vamos deixar dessa forma, tá vendo? E todos eles, tá? Ó, bem facinho e não tem segredo, ó. Gente, vocês podem perceber que eu tô usando limão grande, eles são bem grandes, tá? Então vocês procuram comprar aqueles limões maiores, tem uns pequenininhos e por acaso, se for muito pequenos os seus limões, vocês usam uns quatro, tá? Para poder dar certa receita. Eu tô usando três, porque é bem grande, tá vendo pessoal? Fazendo dessa forma com nossos limões, vamos encerrar. E agora, no leitificador, nós vamos colocar os nossos limões. Vamos acrescentar 700 ml de água, vamos bater por dois minutinhos. Deixei bater bem. Agora, vamos coar, né? O nosso suco e já volto para dar continuidade à nossa receita. Eu tenho essa já aqui. Então, vamos coar, né pessoal? O nosso suco, ó. Bem facinho. Não tem segredo, gente, ó. Coando o nosso suco, vamos reservar. Deu uma lavada no nosso liquidificador. Agora, nós vamos pegar, colocar o nosso suco de limão já coado. Uma caixinha de lente condensado. E uma forminha de gelo, tá gente? Acrescentei a forminha de gelo. Agora, nós vamos bater por dois minutinhos. Deixei bater bem. Agora, vamos transferir, né? Para já. Vamos colocar. Pessoal, e olha só como tá cremoso esse suco. Olha que suco maravilhoso, não? O que eu dei esse copo aqui. Vamos colocar aqui também. Se não vale a pena, chega de água na boca, ó. Maravilha, né pessoal? E agora, pessoal, com essa delícia aqui, é só se servir, né? É isso aí. Bom pessoal, essa foi a nossa receitinha de hoje. Essa limonada suíça maravilhosa. Espero muito que vocês tenham gostado. E nesse calor, né pessoal, é tudo de bom, tá bom? Super beijos, fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. E eu ficando por aqui, pessoal. Com essa minha limonada. Tá bem geladinha. Olha só. Vamos ver? Gente, tá perfeito para esse verão. muito gostoso, bem cremosa e vale super a pena, tá bom? Hummm. E olha só. E aí E aí E aí E aí E aí